Porque é um poder incrível quando você pratica gratidão, quando você pratica aquilo que você ouve, quando você vive realmente, porque você flui, aquilo que você é, eu digo uma coisa pra você, é tão perigoso, eu não recebo ministração de qualquer pessoa, não porque eu me ache alguma coisa, não por isso, mas porque quando você recebe ministração de uma pessoa, quando alguém ministra sobre a sua vida, ela não ministra só o que ela fala, ela ministra quem ela é. Por isso que existem lugares, irmãs, eu vou abrir aqui pra vocês, existem lugares que nós conhecemos, onde talvez a liderança tenha um coração, eu já vi um caso de uma liderança que o pastor traía a esposa, há muitos anos isso ficava escondido, 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 e sabe o que começou a acontecer naquela igreja? Vários casos de adultério começaram a pocar no meio do povo, porque a unção desce, a unção, ela desce. Quando nós somos ministrados por alguém, nós precisamos prestar atenção na vida daquela pessoa. Eu tenho conhecido gente no Brasil todo, com um CD gravado, com mais de um milhão de seguidores, e a pessoa está com a vida destruída, filhos em caso de recuperação, maridos não querem saber de Deus, vendo divórcio, vendo uma destruição, nós ministramos aquilo que nós somos. E sabe por que eu entrei nisso? Por isso que Deus está com uma urgência em ensarar homens e mulheres. Ele precisa levantar os seus ministros novamente, mas Ele precisa de ministros que estejam sarados. Porque se você for sarado, você vai curar pessoas, você vai levantar pessoas curadas, a sua vida, o seu testemunho. Por isso que, às vezes, as pessoas falam, ah, na aba pai, quase ninguém prega, né? Gente, incontáveis mulheres me pedem para ministrar aqui. Pessoas, em todo lugar, como eu queria ministrar lá, às vezes uma pessoa falou, ah, sabe de uma coisa? A fulana ia ficar tão feliz se ela ministrasse na tua reunião de mulheres. Eu falei, ah, ela ia ficar feliz, por quê? Porque tem bastante gente. Qual o motivo, né? Mas eu falei, mas eu não conheço. Nós acabamos nos relacionando com as pessoas, conhecendo as pessoas, e se a pessoa tem uma vida diante de Deus, ela vai ministrar com certeza. Vocês me entendem? Que nós não podemos abrir as portas da nossa vida. Você não abre a porta da sua casa para qualquer um entrar. E você não deveria abrir a porta espiritual da sua vida para qualquer pessoa ministrar sobre você. Conheça, eu falei sobre isso, conheça as alianças que você faz, conheça as pessoas que andam perto de você, elas influenciam muito a sua vida. A Bíblia diz em provérbios que você caminha com o grosseiro, que há pessoas de palavras ríspidas, daqui a pouco você está falando igualzinho. Se você tem uma amiga, uma best friend forever na sua vida, uma pessoa que você caminha junto, talvez alguém que você trabalhe junto, vocês passam horas juntos. Vai ser incrível, vocês vão começar a ficar muito parecidas. É engraçado que eu até vejo filhos de pais adotivos que se ficam parecidos com os pais, que a convivência faz isso. Por isso que é tão importante ter uma vida com Deus, porque você fica parecida com Ele. Quanto mais pertinho de Deus você estiver, mais parecido você faz com Ele, fica com Ele. Então, o que Deus quer da gente não é uma performance, uma apresentação, mas é uma vida entregue. É fácil fazer uma performance, a gente coloca luzes aqui, canta bonito, dá uns pulos e está tudo certo. Mas sabe de uma coisa, Deus está procurando homens e mulheres que querem Ele de verdade. Que tenha uma vida que possa ser derramada como um óleo fresco. E eu quero dizer sobre a sua vida, que Deus quer te usar para você também, derramar óleo fresco na vida de outras pessoas. Esse é o problema porque uma quantidade sem fim de pessoas estão ministerialmente ativas. Vocês me entendem? Ativas, fazendo coisas. Mas eu nunca vi tantas pessoas ativas, mas secas, ativas, mas infelizes, ativas, mas com os ombros pesados, ativas, mas perdendo a casa, a família. No ano de 2016, a reunião de mulheres, Deus deu uma direção que nós ministramos para que as mulheres voltassem para os seus lares. Nós ministramos isso, mulheres voltem para a casa, cuidem dos seus maridos e amem os seus filhos. Esse é o seu primeiro ministério. E eu continuo dizendo, se a sua casa é um pedaço do céu, você já é uma mulher vencedora. Porque é dentro da sua casa, o lugar que Deus vai querer, primeiro derramar o óleo. Quando Deus levantou Débora, e Ele disse assim, Débora, levanta, né, desperta Débora. Eu lembro que essa semana veio uma moça de Ijuí, Rio Grande do Sul. Estava passando por aqui, ela disse, não, quero conhecer a papai, quero te conhecer, quero comprar o livro do pastor Thelma e tal. E a gente abriu a igreja, ela veio aqui, a gente abraçou, conversamos. E ela olhou para mim e disse assim, eu tenho um chamado para mulheres. E ela tem mesmo, a gente já vê na mulher que tem, ela tinha algo sobre a vida dela. E ela falou assim para mim, e como que foi contigo? Eu falei, nossa, nós temos quantas horas? É um processo. Mas eu lembro que na noite que nasceu esposas que oram, que é um ministério que nasceu aqui da Abapai, sem pretensão nenhuma. Nessa noite que eu estava cansada. Gente, eu vou dizer uma coisa para você, o sonho de Deus na sua vida vai nascer talvez na sua hora mais improvável. Já viu quando a gente engravida nas horas mais improváveis? Quando eu escuto alguém falando assim, não, a gente está pensando, vendo uma hora boa. Geralmente não é assim. Quem engravidou no susto aqui? Que diz assim, e era a hora, gente, eu engravidei. Vocês não tem noção, da primeira mesmo, só a misericórdia de Deus na minha vida. Eu passei os nove meses com um conjunto. E quem me conhece sabe que é verdade, um conjunto só. Eu não tinha roupa, não tinha. Não tinha dinheiro para comprar. E era o que servia, era aquela roupa e era ela por tudo. E sabe, quando eu ganhei a vitória, eu joguei aquela roupa no lixo. Eu falei, eu não quero dar para ninguém porque eu não quero ver ninguém com essa roupa. Eu não podia ver a estampa. E até hoje eu tenho problema com estampa por causa disso. Dificilmente eu uso estampa porque eu acho que eu fiquei traumatizada com aquele conjunto que era todo florido. E eu ganhei a vitória no momento mais improvável. Eu quero dizer para você que as coisas de Deus também são assim. Você vai dizer, ai, Deus vai fazer nascer quando eu tiver, né? Né, Deus? Aí Deus, não, é agora. E aí, a gente, eu estava lá com a, aí eu estava com a minha segunda filha com um ano, gente. Gente, o que é um bebê de um ano dentro de uma casa? O que é que ele fala? Ele é um tornado. Todo mundo olha assim, ai, bebezinho. Mas com um ano, ele já sabe andar, não tem noção do perigo. Você fica o dia inteiro. Gente, eu emagreci, eu acho que uns 5 quilos correndo atrás dela. Para isso foi bom, né? Eu dizia assim, não é crossfit, é crossfilhos. E era atrás dela e a minha veio quebra, sabe? Quando Deus dá assim. E eu correndo atrás dela. Então eu passava os meus dias exausta. Minhas amigas aqui, quantas vezes eu chorei no telefone. Mas eu aguento mais. Porque o problema da mãe é que ela não quer, ela não quer reclamar porque ela ama o filho. Mas ela está cansada. E o marido, a gente sabe como é que ele faz? Ele senta na televisão e finge que não existe. A criança está lá, o sessão quer ir no banheiro fazer o número 2. E ele está lá trocando de cara. Quantas vezes eu falei, pega ela, pelo amor de Deus. Porque os homens, né? Não sei, tem homens que são diferentes. Mas o meu... Eu precisava dar uma acordadinha nele, assim. E aí a Bela... E aquela noite eu fui dormir muito cansada. Eu falei, Deus, eu não tenho força para nada. Nada, Senhor. Cheguei no quarto, a um estava dormindo. Eu falei, glória a Deus. Botei a menina no berço. Daí eu deitei de bruço. E disse assim, ai, deitei. Escovei o dente? Escovei. Sabe aquela coisa? Aí eu fui orar. Ai, Deus, abençoe, em nome de Jesus. Aquela oração. Sonho, enname, enname, enname. Comecei a orar assim. E aí veio uma palavra no meu coração. Vai para a sala. Quero ficar contigo na sala. E eu falei, ah, Deus, hoje não. Já falou isso para o seu marido? Eu falei, Deus, hoje não, Deus. Deus, estou cansada ao extremo. Olha, Deus, como foi a minha vida. Deus quer saber. Não tenho mais tempo, tá, para ti. Porque, olha, a Isabela me consome. E aí, e Deus, ele é tão amoroso, gente. Ele é tão gentleman. Ele é um querido. E ele ficou ali esperando. Vem, preciso falar contigo. Eu falei, Deus, não. Na hora veio juízes cinco no meu coração. E aí Deus apela comigo quando... Aquela palavra, juízes cinco. Eu falei, ah, não, não vou abrir. Não vou abrir. Ai, Deus, não. Aí sabe como você fica mais culpada? Já dá um sentimento. Aí eu não consegui mais dormir. Eu de bruxo mesmo. A minha Bíblia sempre fica na minha cabeceira. Eu puxei assim. E fui olhar juízes cinco. Quando eu abri, desperta a Débora. Então eu falei, gente, eu dei um pulo da cama. Parece que eu recebi uma injeção de adrenalina. As coisas do Espírito a gente não entende. É para aqueles que crê. Então se você crê, recebe aí. Eu recebi aquela injeção de adrenalina. Peguei minha Bíblia e eu já fui machando para a sala. Eu cheguei na sala. Eu falei, Deus, estou aqui. Me ajoelhei. Só que assim. Você não tem um filho sozinha. O que acontece? Deus sempre dá uma parteira. Estou lá eu com o celular, a Bíblia e ajoelhada e a presença de Deus e chorando. A Lani me chama, amiga, não consigo dormir. Aí eu assim, aí outra. Deus pegou. Eu falei, o que houve? Não sei. Deus está me falando que vai nascer alguma coisa. Olha a parteira. Eu falei, é, está nascendo, amiga. Eu estou aqui na sala, no trabalho de parto. Eu falei, o negócio vai nascer, eu não sei o que é. Mas Deus está falando, desperta a Débora. E a gente começou, passou aquela madrugada conversando e orando. E ela falando em mistério de um lado, eu em mistério de outro. Porque em parte a gente fala, em parte a gente espera, em parte a gente conhece. Porque você caminhar com Deus é assim. Você não fica mais dependendo da palavrinha. Você caminha em lugares profundos em Deus. E é simples. E aí, gente, Deus falou assim comigo claramente. Você vai levantar no Brasil esposas que oram. Eu falei, esposas que oram? Deus falou, eu não derramei um são sobre a tua vida, eu não sarei teu casamento? Eu falei, sim, não era só para ti esse óleo. Eu vou fazer jorrar de dentro de ti. Jorrar. Rios de águas vivas. Você vai derramar sobre outros lugares. Sobre outros lugares. E de repente, eu fui para o Instagram. Tudo isso numa madrugada. Esposas que oram. Ah, já tem. Gente, não tinha. Fiz o Instagram, esposas que oram oficial. Fui para o Facebook. Página, esposas que oram oficial. Está pronto, Deus. E agora? E Deus começou a dar diretrizes. Hoje, o canal do esposas, sem nenhum patrocínio, sem eu ter agência de nada, hoje tem quase 40 mil mulheres do mundo que oram, que buscam seus esposas. E o alcance tem sido o que eu nunca imaginei. De um casamento quebrado. Deus faz uma coisa que a gente jamais ia imaginar. Quando você obedece, quando você deixa Deus fechar as suas feridas, curar o seu coração, nasce coisas que você jamais imaginaria viver na presença de Deus. 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 Deus.